A concentração do tradicional desfile de 7 de setembro em Ribeirãozinho foi na Praça Moisés Santos. Música A escola Antônio Raiol, esse ano, resolveu usar o seu pelotão para contar um pouco da história da independência do Brasil, que exatamente hoje, completa 200 anos. Para que a sociedade compreenda o valor e a importância da luta que foi para chegarmos no que hoje estamos. É uma linda festa em homenagem à pátria, mas o desfile cívico vai muito além disso, é o que explica o professor Edson. Esse momento cívico é importante para a gente colocar nas nossas crianças esse sentimento de patriotismo, de lutar. E a independência é conquistada dia a dia. Nós ainda ecoamos o grito da independência pelas lutas da igualdade, pelas lutas de direitos humanos. Então isso é muito importante para que as crianças aprendam a lutar e a valorizar aqueles que já fizeram história. O público acompanhava de perto os pelotões das escolas e quem assistia despertava o sentimento de patriotismo. Hoje a gente vai poder celebrar os 200 anos de independência do nosso país, que é um país bonito, lindo e bom em se viver. Somos brasileiros e amamos a pátria. Após dois anos parados por conta da pandemia, a fanfarra da escola Francisco Fim fez uma linda apresentação com muita harmonia. E nem parece que eles tiveram apenas 12 dias de preparação. O sentimento primeiramente é de dever cumprido, né, mesmo de satisfação. E apesar do pouco tempo, a galera me surpreendeu mesmo. A galera se entregou. A galera mesmo assim, deu a vida, deu o sangue. Está todo mundo aqui fazendo bonito, fazendo mesmo algo diferenciado. O professor Antônio José, embora não esteja mais entre nós, será lembrado eternamente nos desfiles. Seja ao cantar o hino municipal, que é de sua autoria. Seja na banda marcial da escola Pinzon, que agora recebe seu nome. Ou nas eternas e justas homenagens, como foi o caso da escola José Abdala. A pessoa que contribuiu bastante para o município, tanto na educação como na cultura. E esse é o pilotão. Além de contar a história do hino, também homenageando o professor Antônio José. Os pais de alunos são os grandes incentivadores. Eles acompanham de perto o desfile. E debaixo de um sol escaldante, água não pode faltar. Muito importante a gente estar participando como pai, né, incentivando, ajudando os vinhos da banda aqui, servindo água para eles. O ano de 2022 também é ano de Copa do Mundo. O evento começa em novembro, no Catar. E a escola Albertina já está no clima da Copa. Devido a esse período de pandemia, nós resolvemos entrar com esse tema tão atual. E o que nós esperávamos nos unir, ou seja, a União Mundial em termos de Copa do Mundo. Rapaz, é massa, é show, papai. Para os estudantes, esse é um momento único e especial. É muita emoção, é muito bom. E também, tipo, eu fico muito feliz de estar participando. Foi muito bom, foi muito legal participar. Sim, estava com muita saudade. Festa da Independência chegou ao fim em Ribeirãozinho. O professor Geraldo, que trabalhou incansavelmente durante o evento, ficou feliz com o resultado das festividades em homenagem à nossa pátria. Um balanço positivo, nosso agradecimento às bandas, às cartelas municipais de educação, à questão da cultura. Um trabalho em conjunto que deu certo. Mas agradecemos a todos. E hoje nós estamos no Brejão, onde em Montezal, vamos para o Brejão daqui a pouco ajudar o de Cilá. Levando a cultura, levando o nome da cidade. Ou seja, um trabalho em parceria com todas as bandas. E como eu sempre digo, Deus no comando. Oferecimento Diego Estrutura Depósito de Água Pai de Pedro Gisele Rocha Cirlei de Marinho Drogaria Nanda Farma ALC.net